Bom dia galera, bom dia, bom dia Hoje dia Dia 18 de fevereiro de 2015 São 8h40 da manhã Estamos aqui na rodovia do X Próxima cidade de Araucária Vamos fazer um carregamento aí em Araucária pra São Paulo E a princípio e depois vamos pro Nordeste Vamos fazer uma viadinha mais longa aí Vamos lá pra Pernambuco A Recife Sei bem se é Recife, eu sei que é Pernambuco O gato acabou de passar uma mensagem pra mim aí Aqui em Curitiba tá Tá garoando, tá chubispo Tá 20 graus Vamos dar uma Vamos ali em Recife Daqui a pouco tamo de volta Se não mudarem Vou passar em casa ainda pegar um Algumas coisas a mais né Porque viagem mais longa Mas vamos lá Vamos buscar uma lá em Recife E já voltando Começando a semana aí No meio da semana Hoje é quarta-feira Quarta-feira de cinzas Hoje não pode comer carne, viu? Começa a quaresma Desejando pra vocês aí Pra quem já Tá começando hoje Pra quem já começou a semana aí Uma ótima quarta-feira E... Um ótimo começo de dia Vamos terminar a semana aí Pra mim tá começando agora Uma semana Que vai ser um pouco longa Uma viagem mais comprida aí Então Que esse jota um pouquinho melhor Mas tá bom Passei praticamente Quatro dias em casa Deu pra descansar bastante Deu pra... Pra brigar com a velha Deu pra fazer tudo Então Vamos trabalhar agora Vamos correr atrás de pedido Que... A comer picanha Todo final de semana Não é fácil não, viu? Beleza, galera Vamos... Vamos... Vamos atrás do prejuízo Agora Pagar as contas Mas se der certo aí Vamos passar por Bastante lugares aí Passar na Bahia Vamos passar em Maceió, Aracaju Passar por todos esses lugares aí Evidentemente que Pela BR, né? Mas Já fica aí Os companheiros aí Aí do Nordeste Fica em QAP aí Que nós vamos Vamos com tudo aí Se tiver alguém Na beirada da estrada aí Pra nós tomar um café Fica certinho então, hein? Vou carregar aqui pra São Paulo Depois Provavelmente Devo Sexta-feira mais ou menos Devo estar saindo pra Pra Pernambu O caminhão tá todo revisado Tudo ok Tudo certinho Vamos Dar mais uma olhada Nos pneus Ver se não teria um pneu Com algum problema Alguma coisa aí Pra botar um Pneu da carreta Que do Cavalo Eu troquei, né? E vamos ver o que que dá Tô passando aqui do lado Da refinaria da Petrobras De os caminhões Que fica aí tudo Pra carregar aí A refinaria fica Pro lado esquerdo Meu aqui Atrás desses pinos aí Tá bastante chuvoso Pra cá Final de semana Feriado Foi tudo com chuva Não saí pra lugar nenhum Só fiquei em casa Comendo pipoca Assistindo filme Não saí fazer bagunça Não Tá tudo tranquilo Valeu, galera Então vamos Vamos partir pro Nordeste Que o pessoal queria Que eu fosse pra lá Então vamos lá Vamos lá Vamos lá ver os amigos Vamos ver se conhecemos Mais uns parceiros Na estrada aí Mais uns amigos aí Pro Nordeste aí Vamos fazer uns Vídeozinho bom aí Da cidadezinha Dos lugares mais bacanas Consegui rumo No Nordeste aí Então Vou carregar agora Pra São Paulo Depois nós vamos pra lá É um cliente novo Lá que passou a mensagem Que precisa Da minhas habilidades Pensa num bicho mentiroso Tá bom então galera Até depois aí Uma boa semana Pra vocês Quem tá começando hoje Quem já começou Quero mandar um salve aí Pra todos os meus amigos Vigilantes aí Que são São vigeiros noturnos Que assistem meus vídeos aí O pessoal Os taxistas do bem Lá do Rio de Janeiro A galera Taxista lá Assiste lá também Um abraço pra vocês aí Vamos pegar depois aí Acho que eu vou Pela Fernão Dia Passar lá por Por Uberaba Perdão Passar lá por Sete Lagoas Depois é Montes Claro Salinas E Vamos embora No princípio É mais ou menos Esse trecho aí Esperar que tudo dê certo Já Avisei Que eles estão lá Que Nós vamos dar uma Viarrada um pouco Mais longe aí As crianças Tudo grande já Tudo de maior Mulher trabalha direto Então tem que A saudade Aperta Mas Fazer o que Necessidade Tem que trabalhar Não gosto muito De fazer viagem Muito longa Mas uma vez Ou outra Ainda dá Mas fazer diretão Não presta não Beleza galerinha Até depois Então Vamos chegar aqui Na Golvá Em Araucária Fazer um carregamento De De bobina De aço E vou Se mandar De bobina